Quando tudo começou Já fui chamado de maluco, calma Mas eu ainda sou maluco E hoje, eles são com medo do maluco E viram que o puto tem muito talento Hoje tá a fazer com burro Opinião enfia no cu Minha cara tá poderful Falar é fácil Mas pra ajudar não ajudam não Saúde tá frágil Durmo no PC e não no colchão Várias vezes eu dormi a fome Sem poder contar com os meus camones Sozinho tô trancado no meu home Só contava com a minha placa e o microfone Vai dizer que eu não lutei por isso Fiz um pacto, não entendes nada disso Minha alma tá dentro do compromisso Canto tipo bruxo, mãe no teu feitiço É benção de Deus, God bless O objetivo é viver muito fest Viva a vida, louca, sem stress Por a família, desfruta do que? Se eu acreditar, posso voar Sei bem onde consigo chegar Canto tipo bruxo, mãe no teu feitiço É benção de Deus, God bless Objetivo é viver muito fest Viva a vida, louca, sem stress Por a família, desfruta do que? Pestra é benção de Deus Go��, cow, cow Canto tipo bruxo Fipe isso, feitiço Fipe isso, feitiço Fipe isso, feitiço Amor 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 Tanto tempo bruxo, mano Tanto tempo feitiço, feitiço Tanto tempo bruxo Tanto tempo feitiço, feitiço Feitiço, feitiço, feitiço Tanto tempo feitiço, feitiço